Olá! Seu aluno possui maior domínio no pilates? Já melhorou sua flexibilidade, sua postura, seu alongamento? Então, significa que precisamos evoluir a sua aula. Sabe como fazer exercícios intermediários no Cadillac? Então, fica ligado nesse vídeo e confira as dicas que eu vou te dar. Hoje eu vou estar te mostrando, passo a passo, 10 exercícios para alunos intermediários no Cadillac. Vamos lá? Sentado, utilizando a barra fixa do Cadillac, faça a flexão do tronco e retorne à posição. Peça para o seu aluno manter membros inferiores apoiados sobre o Cadillac. Agora, um alongamento lateral. Flexione uma perna e mantenha a outra estendida e faça o alongamento lateral, retornando com a mão nos pés. Depois, repita com o outro lado. Agora, deitado com as duas mãos sobre a barra, faça uma flexão de tronco, trabalhando agora o movimento do abdômen. Peça para o seu aluno subir devagar e retornar articulando a coluna. E aí Uma variação seria com uma perna em flexão de quadril. Mantenha ela parada e repita o movimento com o tronco. Agora, associando a elevação pélvica com fortalecimento de membros superiores, utilize a alça de mãos. Faça a extensão do ombro e a elevação pélvica. Agora, vamos trabalhar com a alça de pés mantendo a elevação pélvica para dificultar um pouco o movimento. Lembrando sempre de não deixar o seu aluno compensar com o quadril. Faça primeiro a extensão e depois a rotação interna e externa do quadril. Se inscreva no canal ... Agora, com a alça de mãos, associe o agachamento. Na hora de descer em flexão de joelho e quadril, puxe a alça de mão e retorne à posição. Uma variação seria o afundo, também associado com membros superiores. De joelhos, utilizando a barra móvel, traga em direção ao seu tronco e retorne à posição inicial, mantendo sempre a extensão de cotovelo. Agora, uma variação seria inclinar o seu tronco e puxar em flexão de cotovelo. Agora, vamos fazer o rolamento juntamente com a barra. Depois, subo articulando a coluna e alinhando. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, aproveita e se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!